Perfil está de volta hoje com filósofo e professor Renato Nogueira. Renato, vamos falar um pouquinho agora no último bloco sobre o seu último livro, né? Que você pergunta por que amamos. De onde surgiu a ideia de falar sobre esse tema? Então, eu tenho estudado o tema do amor, filosoficamente, e por meio de investigações de metapsicologia, desde o século passado. Na verdade, durante o meu tempo do mestrado, eu fui fazer uma disciplina na Universidade de São Paulo, na USP. Eu estudei na UFSCar, e eu fiz uma disciplina com a professora Maria Lúcia Catiola, que estuda Kant, Schopenhauer, psicanálise. E eu fui estudar psicanálise também, né? Durante o mestrado. Os fundamentos filosóficos da psicanálise. Então, eu fiz um estudo sobre a metafísica do amor sexual. Tinha 22, 23, 23 anos, fiz um estudo a respeito disso. E de lá, isso já se vão 20 anos, mais de 20 anos, eu continuei estudando temas do amor. Eu fui estudar um pouco de etologia, psicologia evolutiva, psicanálise. É uma coisa que eu não parei de estudar. Fui aluno do MD Magno, estudei Freud Lacan, estudando Fanon, que alguém se aloca com a psicanálise. E, para alguns, o inventor da esquizoanálise, o próprio Deleuze e Guattari, são dois filósofos franceses. Um filósofo e um psicanalista, eles vão fazer uma referência a François Fanon, que diz que o ético não é universal. E a parte dele tem todo um estudo que vai levar à esquizoanálise. Então, você fez vários estudos sobre o amor. Fiz um levantamento dos filósofos, de que eles falavam sobre o amor. E tive a oportunidade, em 2003, de pegar um estudo de sexologia da Universidade Federal, da Universidade de Gammafi, que era sobre compatibilidade, competências de convívio. E esse estudo, com uma colega, você analisar esse estudo, ela fez uma pesquisa com vários casais em tomate de sexologia, era longevidade e bem-estar. E ela chegou a uma conclusão que um quarto dos casais, depois de algum tempo, tinham uma longevidade e bem-estar. E quais eram os critérios? Compatibilidade de convívio, compatibilidade psicológica, e aí, coisas que vários autores da área têm estudado. Eu peguei isso tudo, então, mais de 20 anos, não foi uma coisa que eu tinha essas coisas escritas, guardadas, e dava uns cursos livres, eu dei muitos cursos livres, e sobre o amor. Eu só não... Tem que fazer um livro sobre isso, tem que fazer esse livro. Eu tinha umas coisas anotadas, e eu fiz um levantamento de mitos japoneses sobre o amor. Eu tenho lá um mito japonês que eu faço uma leitura a partir de uma tradição indiana. E aí, eu peguei vários personagens para falar de amor e perguntar por que amamos. Por que amamos? E aí, eu pego os mitos, né? Adão e Eva, é uma história de amor, por exemplo. Eu coloco isso no livro. Adão é uma história de amor, é uma história de um casal. Aquiles e Pátro, é uma história de amor. Dois Guerreiros ali, um nobre. Xangô e Oxum, história de amor. Eu pego várias histórias. Romeu e Julieta, história de amor. Eu pego várias histórias de amor. Otelto, Desdêmona, história de amor. Eu pego várias dessas histórias e vou... decupando, vou dividindo e mostrando os nexos dessas histórias. Então, um pouco isso, para responder por que amamos. e quais são as atmosferas de amar. Tem um capítulo que eu falo do amor romântico até o poliamor. Eu falo uma coisa importante. Muita gente fala, ah, o amor romântico, eu digo, eu tento dizer isso, eu espero que tenha um... que seja bem lido, né? A gente não tem controle sobre o que a gente escreve depois. Mas eu não faço uma crítica ao amor romântico, um elogio ao poliamor, ou uma elogia à policonjugalidade. Eu vou dizer que são atmosferas. Algumas pessoas vão ser confortáveis no amor romântico, outras no poliamor. Não há uma atmosfera para toda a humanidade. Tem várias atmosferas possíveis. Algumas pessoas talvez fiquem felizes numa relação policonjugal, outras não. É que é diferente ser policonjugal de ser poliamor, de poliandria, de poligamia. São coisas diversas, por exemplo. Não vou conseguir falar em pouco tempo, mas tem perspectiva de amor romântico. Eu faço um panorama disso, então trago as referências, mas não um livro acadêmico. É um livro... Não é autoajuda, não é um livro exatamente acadêmico. É um livro para todo mundo. Para presentear quem você ama, quem você pretende amar. é um livro suave. As pessoas têm comentado esse livro suave. É um livro de divulgação, em que eu faço as referências, trago os estudos, mas procuro dizer numa linguagem que é aquilo que eu tenho esforçado por fazer. Uma linguagem de fácil digestão. Então, assim, é aquele alimento para qualquer um pode comer à noite sem ter pesadelo durante o sono. essa é a minha intenção. Você fala sobre essas várias possibilidades de amor, e uma coisa interessante é quando você cita que não é necessário que aquela pessoa venha te completar, que isso não existe. Que o interessante é você ter uma pessoa que possa caminhar ao seu lado durante a vida, passando por experiências, trazendo ensinamentos também. Porque existe também esse mito que a gente precisa sempre esperar aquela pessoa certa, a nossa cara metade. Isso não existe. Não, o que a gente que eu tenho trabalhado são 11 capítulos, um dos capítulos eu trabalho bem isso, que tem pessoas que são compatíveis, tem vários estudos de psicologia na Campo da Ciência Social a respeito disso. Não é uma coisa exata, mas como tem autores como o Luiz Hansen, ele faz uma equação do casamento, ele faz uma equação do casamento. O que eu procuro colocar a partir de uma altura que eu gosto muito sobre um curso sobre mimê, uma pessoa que atuava na área de psicologia e filosofia, é dizer o seguinte, que existem pessoas que num relacionamento conosco podem nos ajudar a encontrar o nosso propósito. Elas nos ajudam a fazer um percurso em favor da nossa humanidade. Uma das questões centrais do amor é que a ausência de amor ela nos desumaniza, ela nos afasta de uma relação empática e ela transforma qualquer pessoa em objeto. O que o amor em certa medida é, além de ter um conjunto de hormônios, uma prática social, o amor é um projeto em favor da nossa humanidade. sem muita, sem fetiche, sem idealização, mas o amor é uma possibilidade que nos leva à capacidade de viver com o conflito, a entender que a gente vai ter conflito na vida, vai entrar em divergência com o outro, mas a divergência pode ser resolvida através de um afeto positivo, através de uma afetação de projetar com o outro uma caminhada. Então, amor é alguma coisa importante para nos mantermos na nossa zona de humanidade, para que a gente se relacione com quem a gente ama como sujeito e com outras pessoas como sujeitos. A desnutrição do amor, uma vida com pouco amor, ela talvez produza grandes monstruosidades. É uma hipótese. Não estou a dizer que o amor seja uma salvação, que o amor seja uma panaceia, mas o amor é uma possibilidade de encontro. Encontro conosco, encontro com o outro e é nessa arte do encontro que a gente pode não se entender, não concordar, mas a gente pode conviver, pode reconhecer que nós somos interdependentes, que a gente precisa de outras pessoas. Isso aqui não aconteceria sem entrevista se não tivesse câmera, som, edição, produção, direção, entrevistadora, entrevistado e todas as partes são importantes. As pessoas têm que estar confortáveis nisso. O amor é estar confortável e reconhecer que o desconforto pode ser um chamado para a gente ajustar essa relação. Nesse momento agora da sociedade que a gente vive tantas dificuldades, até por falta de amor, compaixão, em que as pessoas são mortas por causa da cor da pele, outros porque elas têm uma etnia, os indígenas, por exemplo, sofrem muito, culturas são massacradas. Você acha que ainda tem jeito, que o amor poderia ajudar nesse resgate? O que está faltando para a nossa sociedade hoje, que vive em guerra entre pessoas que deviam inter-se relacionar para que todas pudessem viver em paz? Racismo em forma político tem várias hipóteses do racismo, tem inúmeras hipóteses. O que está em jogo? Eu não diria que o amor é uma solução para esse sentido. Eu concordo com o filósofo Mogópio Ramosi, o africano, solidão, medo, hostilidade fazem parte da condição humana. E a teoria Ubuntu, ela diz que a gente não vai amar todo mundo. Essa é uma fantasia. Porém, nós podemos respeitar as pessoas. Mas, para isso, a gente precisa criar um tipo de cultura do respeito. ressignifica, eu prefiro a quantidade de ressignificação que de reconstrução, que de desconstrução. Eu faço uma opção teórica, política, pela ressignificação. E eu diria que as pessoas são mortas pela cor da pele desde que o mundo é mundo, a etnocídio, o seno cílico, desde que o mundo é mundo, porque tem modelos de sociedade que são modelos de ataque. Tem modelos de sociedade que eles operam através da conquista de território do outro. Então, o modelo societário se torna um modelo também emocional e psicológico. Então, tem a ver com esses modelos que estão se descontrando de uma hora para outra. Alguns modelos convivem com mais facilidade com a diferença. Outros modelos são mais xenófobos. Eles não têm caráter de xenofilia. Eles têm medo do estrangeiro e eles operam pela hostilidade. Eles operam pela ideia. Eu vou conquistar mais território e eliminar o meu rival, eliminar o meu inimigo. Então, o amor é uma alternativa. A gente tem que ter cuidado para pensar como é que isso se dá. Isso não se dá por um passe de mágica. A gente precisa de uma... A gente precisa de um tipo de intervenção político-afetiva. é por meio de uma intervenção político-afetiva que isso pode se dar. E é um processo. Não é alguma coisa que se conquista rapidamente e não passe de mágica de empatia. Então, eu classificaria numa esfera a morte de povos indígenas, assassinatos, genocídios. Tem a ver com uma ideia de que existem recursos finitos. Eu falei do seu ministro e que alguns têm direito a esses recursos. Existe um fenômeno chamado Ideologia da Tipeleida. Esse fenômeno, ele é... Alguns grupos se sentem por alguma razão, são razões raciais, de classe, de clã, se sentem especiais e sentem que esses que eles devem herdar seria o reino divino na Terra. E, para isso, devem eliminar seus inimigos. Viram aquela série Walking Dead? Um pouco isso. Aquela série é um pouco uma metáfora das pessoas que são de verdadeiros humanos. E aqueles mortos vivos, na verdade, não são menos humanos. A gente pode interpretar assim, a interpretação do filme, da série, são outras pessoas de outros grupos. E um grupo diz, nós só merecemos herdar esse reino. Então, tem uma disputa. O Walking Dead é uma metáfora do seguinte, vamos separar o joio do trigo? Só alguns podem herdar a Terra, só alguns podem viver. Para o amor enfrentar isso, só com muita maquinaria política. Muita maquinaria política. É um outro tema. Fica para o nosso próximo programa, então. É. Eu te agradeço, Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no Perfil, o programa está chegando ao fim. Bom, o programa Perfil fica por aqui, você pode assistir também nas nossas redes sociais e no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri